Música ...na Catedral da Família de Goiatuba, o primeiro louvorzão, aonde levantou multidões e vários jovens estiveram presentes. Música ...juntamente com a nossa igreja ali de Rio Verde, a Catedral da Família, fizemos essa ação missionária, essa ação evangelística, trouxemos uma caravana e juntamente com a Catedral da Família de Goiatuba, estivemos durante todo o dia evangelizando nas ruas, nas residências, nos comércios e hoje à noite tivemos essa experiência incrível aqui no templo e podemos experimentar a glória de Deus, impactando muitas vidas. Pastor Silvone, sua esposa, participou ativamente e fala da emoção do primeiro louvorzão em sua sede. ...dejam abençoados, vocês exigem? Mãe, é uma benção de Deus, meu coração se alegra de reunir tantos jovens aqui no nosso primeiro louvorzão, aqui na Catedral da Família. Esse é o primeiro dos muitos que vão acontecer. Com certeza, Goiatuba vai ficar impactada com esse evento. Pra mim é sentir a presença do Senhor aqui com muitos jovens, com essa força, que o jovem tem uma força grande. E quando o jovem tem essa força, e essa força estando na presença do Senhor, é poderoso. Então a atmosfera do poder do Senhor aqui foi maravilhoso. Foi maravilhoso contemplar isso nessa noite. A Companhia de Teatro Catedral Jovem de Rio Verde realizou uma peça teatral que emocionou a todos. A gente teve um preparo muito grande, né? A gente teve uma batalha espiritual muito forte. A gente, todo mundo, assim, não sabia nem o que fazer no início. Mas Deus deu discernimento, deu sabedoria pra cada um. E graças a Deus conseguimos fazer essa peça. É muito emoção, porque a gente vem sendo preparada, tanto espiritualmente, como fisicamente, quanto mentalmente, pra gente conseguir não só estar mostrando o nosso dom, o dom que Deus deu pra gente, e sim alcançar vidas. Porque é uma coisa muito real, né? São vícios, são amizades, que é muito real no cotidiano de muitas pessoas. Então a gente trouxe isso, a gente se preparou muito pra gente conseguir alcançar vidas que se identificam com a peça que a gente trouxe. Líder de Jovem Marice, fala da preparação para realizar esta peça. A gente sempre começa com a preparação de oração, consagração, jejum. Principalmente quando tá próximo de apresentar, a gente pega firme. Pra fortalecer eles no espírito, né? Não é feito de qualquer jeito. É uma força espiritual muito grande. Isso, eles têm que estar bem preparados, né? Porque eles estão carregando uma mensagem. Não é só uma encenação, não é só apenas um teatro. É uma mensagem que eles estão carregando pra trazer libertação, transformação e salvação. Uma mensagem que eles estão carregando. Obrigado.